E aí, gente, o que que eu falo, Luca? Fala, galera, quem fala? O Ângelo. E eu tô com ele, e vocês podem achar estranho, mas é porque ele chegou mais cedo da escola. É, ué. Eu me surpreendi. Então, é isso. Tô bem feliz, na verdade. Mas é claro. Gente, eu tô gravando na cozinha da minha casa, eu não sei porquê, mas... Porque é autismo, uma coisa séria. Mas pode ser que esteja com um pouquinho de eco. Por causa que a minha... Ah, mano, eu não acredito que eu morri assim, velho. Ah, eu sou uma merda. Ele me matou, nada a ver. Eu caí sozinho. Peraí, quem te matou? Não foi, ele não me matou nada. Aí você vai vir agora, mano. Lixo. Levei os dois nubes. Então, mano, eu caí da ponte sozinho, só que a IQ foi pra ele agora. E ainda quebrei a cama deles. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu levei os dois e destruí a cama. Mano, eles vão... Agora eu levo os dois. Eu vou... Eles vão me chamar muito de hack, velho. Cê é louco. Cara, ele é nube, ele é nube. Esse daí, principalmente... Calma, calma, calma. Levei? Não, 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 não. Sai, sai, sai. Esse daqui também... Ele comprou o bloco de fogo, mano. Minha kill? Foi minha? Ah, é. Oxi, roubou um de kill. Não, nada a ver. Eu cheguei primeiro. Tá bom. Então, eu já levei uma cama, já destruí. Eu já tô com três kills. Era pra eu estar com quatro. Eu já levei uma cama, tô com três kills. É, tô top. Tô top. Não bora pro meio. Leandro, não bora pro meio. Não bora pro meio. É, cara. Porque isso abre. É a vida. Que paixão. Vou enruxar pra ele do lado. É verdade. Peraí que eu vou destruir. Tu defende, eu destruo. Peraí, deixa eu botar... Eu tô indo. Caso alguém estiver vindo, ok? Ok. Boa. Aí quando a gente ver... Tem picareta? Tem. Tá, vai. Tá bom. Ô, o rosa tem um prêmio pra eles, mano. Vai, Val. Levei... Não, é hacker. Ah, é hacker, é hacker. Ah, meu Deus. Eu matei! Eu matei hacker, mano. Leva, leva, leva. Me deu um prêmio, sério. Não dá, eu matei ele, só que aí depois o verde veio. Matei o hack, mano. Tá aberto. É, tem um hack, mano. Que nube. Levei. Top. Calmei? Combei? Calmei, vai, vai. Filminha. Aí, valeu. Ah, sou vagabundo. Matei hack, velho, pra ficar assim... Pra deixar de ser... Ô, quebra essa ponte, quebra essa ponte que o hack vai vir. Pô, ele voa? Ah, é verdade. Vem rápido, Angelo. Eu tô quebrando... Quebrando a ponte. Tem bloco? O quê? Eu te deixei preso, desculpa. Bloco pra ti. Eu não tenho bloco. Não tem? Ah-ah. Tá, então deixa eu construir pra ti. Mas acho que eu consigo pular por ali. Não, 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 não. É muito arriscado. É quatro blocos, você consegue, mas é muito arriscado. Vem. Ai, quebrei uma parte. Quebrar tudo. Pra fingir que a gente não tava aqui. Já levou um doscão. Ô, o pink já se foi, mano. Cara, a gente vai ganhar, só tem um white. Que rápido! Que rápido, bicho! Ô, mas a gente tá me imitando, mano. Bora que... Cara, eu acho que vai ter que ser duas partidas, mano. Eu vou achar esse engraçado, que eu vou matar ele. Ah, vai ser eu, nada a ver. O quê? Vai ser você? Se você roubar minha kill, eu vou te matar. Se você roubar minha kill... Eu tô indo pro meio. Vai pro white, velho. O quê? Tá indo pro white? Ah, não. Eu disse. Eu vou cometer suicídio. Olha, deixa eu ver onde é que tá o white. Ele não tá na base dele, não, eu acho. Onde é que fica o white? Tá do lado da outra ilha. Gente, é muito topo, velho. Eu comprei a... Negócio de sharpness. Pra ficar melhor. Vem ter certeza que vai ganhar. Ele tá completamente se escondendo. É improvável. Preciso de um ouro. Adeus, deu da foi. Ah, é fácil. Não, vamos pra outra partida, né? Não, não. Por favor, né? Vamos pra outra partida. O Haki matou 12 pessoas. Que verdade. E eu matei quantos? Quatro, que nem, ó. É. Só foto, você ficou em segundo. Cara, eu percebi... Então a gente ficou no mesmo nível. Tu fez quatro ou eu fiz quatro? Tu levou uma cama. Mas é claro. Caraca, macumba. Macumba lelê. Mas é claro. Tem quatro pessoas só. Deixando aqui nesse vídeo. Se você está gostando. E se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo. Pra um amiguinho seu. E também nos segue. Nossas redes sociais. Que é Instagram. Discord. E Twitter. Vai estar tudo mais... Daí. Já vai pro diamante. Não, já vai pro diamante, cara. Não fazia que nem... O diamante é ali, ô seu jegue. Ah, é verdade. Eu pensei que era pro outro lado. Eu vou botar os brocinhos. Cheguei. Acho que... Vai pro verde. Só tem um no verde. Vou lá, vou lá, vou lá. Eu acho que eu vou precisar de mais broco. Eu também vou precisar de mais broco. Vai falar ele. Ela não deu pra chegar. Conseguiu chegar? Não. Que merda. Rápido. Ele tá vindo. Volta. Não, cara. A gente tem que terminar o ataque nele. Não tem bloco, mano. Então a gente vai ter que voltar. É só fazer. É só fazer, mano. Daí os brocos. Daí, broco. Aqui, vai comprar o teu ou você vai acabar? Tá quebrando, tô usando. Tá fazendo uma base, velho. Tá perdendo aqui como a vida dele. Sobe, sobe, sobe. Ela não viu, ela não viu, ela não viu. Combei, combei. Ah, bosta. Eu não tava batendo. Eu sou bem reertado. Quebrei. Boa. Ficou bom. Matei. Gente, é muita sacanagem, né? Porque eu faço o trabalhador de fazer a ponte, tentar deixar ele com pouca vida, pra estar ventando. Isso não é justo. Isso não é legal. Olha, você... Pro player. Acho que é bom a gente ir pro ciano. Ah, não. Aqua. A Waka já morreu. Ah, que bom. Não, só tem um. Vou levar aí. Cara, a gente bate muito devagar, velho. Já vou mudar isso. O azul... O azul... O azul... A proteção dele gosta. Tá. O outro azul. Eita, ele já te viu, tá? Eita, bosta. Não tem bosta. Não tem bosta. Não, pô... Pro, 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 pro. O branco tá atacando o rosa. E o pro, mãe. Tá falando. O azul tá atacando nós. O azul? Aham. Ele vai atacar? Aham. Filha da mãe. Eita, 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 eita. Ah, não. Otário, matei. É o branco, Ângelo. É azul, branco. É? Daltonismo? Pega, é a mesma coisa. Mesma coisa, sim. É, sim. O cara tá abrindo. Oi? E aí, mano? Beleza? Caiu. Safado! Nossa, alguém... Caraca, deu mó eco. Ô, o cara... Bicho. Esse ele é noob nem mesmo. Ele tá com TNT, acho que ele tava vindo pra gente. É, eu percebi que ele tá com TNT. Ele tá realmente com TNT, tá? Só falando. Eu vi na mão dele. Ele caiu, eu vou quebrar. Quebrei, agora eu vou cometer suicídio. Caraca, se quebrou... Cara, eu vou botar o mesmo título, tá ligado? Melhor dupla do mundo. Melhor dupla de Dead Wars. Ó, eles tão vindo. É, o azul, percebi. Levei um, desgraçado. Botou a bomba. E acho que vai me levar. E me levou... Não, caralho! Mano, eu meti um fogo nele! Você é louco! Caraca, você viu o meu comércio? Meu Deus do céu. Tanto que tu matou! Pegar os dois diamantes aqui. Tenho seis diamantes. Seis? Então melhora a Fornes. Tá. Deu. Boa. Só falta o White e o Gray. Bora levar o Gray. White, mano. White é o White, melhor. Eles tão mais perigo ou... Eles tão mais perto, eles tão vindo. Eles tão vindo? É, eles vão fazer uma ponte. Não, não desse lado. De onde? Ah, não, 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 não. O cara caiu no Roger. Ele viu que eu tô em pau. É bem provável que eles vão estar, né? Mas é bem provável que eles vão estar, né? Porque senão... O bicho vai pegar, parceiro. Onde você tá indo? O branco. Ó, eles tão com proteção mérida também. Proteção mérida. Ó, essa aqui é pra lá. Eles me viram desgraçados. Acho que eles te viram. É óbvio que eles me viram. Sei lá. Não, filho da mãe. Morreu? Ah, um safado. Eles fizeram uma technique. Enquanto eu tento pegar o de cima, o de baixo vem, filho da puta. Ah, mano, isso tem uma estratégia. Eu vou fazer uma ponte pro Ciano, tá? O White se foi, mano. Ei, boa, cara. O White se foi. Tá, eu vou no Gray. Tá bom. Mano, se eu caísse desse jeito. O Gray também tá com uma proteção mérida. Tô tomando uma proteção mérida. Pera aí. Não vamos nós... Ah, não, tem trap, né? Não, trap eu botei na outra vez. Tem... Tem diamante? Tem três. Não, eu tenho que comprar um material. Pera aí. Ó, eu vou comprar uma trap. Diga. Porque daí se eles verem aqui, a gente não chegar a tempo, eles vão tá com falta. A gente ganhou a outra, né? Sim, a gente ganhou a outra, que foi tipo um cinco... E foi menos de cinco minutos. Ai. O White... Ah, não, só tem um do White. É, agora... Agora é só proteção. Agora a gente precisa levar o Gray. Onde é que tá? Ah, gente. E aí, aí, aí. Achei. É, tá com proteção bosta também. É. Acho que eu vou comprar uma TNT pra ir. Todo mundo que é bom... Tem que fazer proteção bosta. Você vai... Quebra aí. Ah, velho, quebrou. Quebra aí. Por quê? Não, bom. Ela tá com diamante. Ela tá cheia de diamante. Ela tá com full diamante, mano. Ela tem espada de diamante e armadura de diamante. Top, né, cara? Vamos ver a câmera deles. Fica tranquilo que... Ah, meu Deus. O Gray é muito múbio. Olha como caiu. Ele caiu mesmo? Sim, ele... Tava na ponte e caiu que nem um bosta. A gente vai ganhar outra partida, velho. Só tem mais um do Gray, mano. Ai, tá... A gente vai ganhar outra partida, velho. Olha isso. Não, ela tá com muita diamante. Só que se... Confiar no combo... Caraca, ganhamos duas vezes. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. E olha essa... Deixa o like, velho. Duas unhas. Tchau. Tchau.